Música Dingombel, dingombel, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal Oh, vocês estão aí? Ei, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vem Glória Inscrito bem-glorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e deixa o seu joinha Pessoal, como vocês podem ver, hoje trago para vocês a primeira gameplay do canal Com a nova skin da Jolly, isso mesmo, a Jolly, monstro das neves, cara, que skin épico, olha esse pulo Oh my god Pessoal, essa skin aqui, ela tem duas animações diferentes para a primeira skill Onde ele pode cair, o monstro pode cair de barriga ou de bumbum Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, iniciar na verdade nosso ciclo de farm Cara, eu estou um pouco com medo aqui nesse jogo, porque na equipe adversária tem um rei Ele é bastante forte no corpo a corpo, um dos mais fortes, espera aí Ardan, chegou salvando Mas bora castigar aí esses dois um pouquinho Bora, isso, vamos castigar mais Espera aí que dá para castigar o Ardan agora Errei, vamos pegar o Vox Isso, é, já deu para dar uma castigadinha Mais uma Opa, mais duas ali ele morre, hein Ó, tem que tomar cuidado com esse velhinho Cara, eu não vou deixar esse rei crescer no jogo não, hein Vou tentar agressivar, mas é melhor por enquanto voltar para a base, cara Dá uma espiada no jogo Vamos roubar, roubar, vamos roubar, roubar, roubar Os minhos, os minhos, os minhos Eu vou roubar, eu vou, eu vou, eu vou roubar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou roubar E estou roubando, cara O Ren está lá na lane, tentando conseguir lá um gank, conseguir um kill e eu estou aqui, cara Opa, ó o ladrão, cuidado, moleque, ó o ladrão Ih, roubou Agora corre, moleque Ah, 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 ah Também tem um bota, meu filho Rapaz, o Jeff é muito ladrão, hein Ah, peguei na cara de pau ali com o rei farmando Peguei todos os farms ali da jungle dele Foi bacana, foi bacana Esse avanço aí valeu a pena agora É, retirar os farms do jungle adversário é muito importante Isso vai criar um snowball Guardar um pouquinho aqui para ver o que é que rola Sai a Lu E a treta está rolando Cara, estou com medo do Ren Ele causa muito dano Ele só quer eu lá Ele só está me atacando Ele não está atacando o Ringo nem nada Aí travou Voltou ao normal Vai, Jeff É seu, Jeff Isso aí Ficou para o suporte, mas não tem problema Ao menos foi uma eliminação Mais uma vez vamos aqui Para a jungle da equipe adversária Fazer a limpa O Arden tem noção que eu estou formando aqui Mas ele não tem como roubar o farm Até tentou Mas eu estava afastado ali da parede Então foi tranquilo É, começamos bem esse jogo aqui Estamos dominando bem a jungle adversária O snowball aí já está sendo encaminhado Daqui a pouco vamos conseguir uma vantagem maior Levar essa torre Vamos lá, cara Vamos lá Ó, mais uma vez Um ciclo de farm Na jungle adversária Foi completo Volta dois já está aí Ó, rapaz Está vindo todo mundo aqui Mas eu quero o Vox Vocês não estão compreendendo Negócio de focar o velhinho O velhinho não morre não O velhinho não aguenta muita porrada, cara Isso Agora pulando o pescoço do Vox E é GG Aê, moleque Agora é o Arden Não, Jeff Está de brincadeira Que eu errei Caraca, velho Eu fiquei até calado um pouquinho ali Para me concentrar, cara Eu não queria perder aquele kill Mas está tranquilo Está tranquilo Vamos começar aqui Para uma É, já fizemos uma solo blaze Opa, o rei ali, cara Pega, pega Boa, Jeff Agora o Arden Vai, Ringo Não erra, filho Eu vou te ajudar daqui Ah Vacilão, hein, Ringo Vacilão, hein Opa Vou ficar aqui Deixa ele avançar Que eu toro o pescoço dele, moleque Então Era tal E o Ano Novo também Uhul Jingle Jingle Acabou o papel Não faz mal Não faz mal Limpa com o jornal Rentalim Rentalim Vai ser solado aqui Vai ser solado Vai ser solado O Jeff foi solado Cara, quase fui solado ali Mas Tudo bem A Laira chegou aqui Já deu para recuperar Boa parte da minha vida E estou escapando Com segurança Tenho que fazer uma Red Não tenho escolha Isso aí, pessoal Dez minutos de jogo Três kills Barra zero Até o momento Para a minha conta Vamos tentar melhorar Isso aí, cara E vamos tentar Não morrer também Para ficar bonito Eu estou vendo ali Que tem alguns heróis Inimidos na lane Mas não vou para lá agora Vou continuar farmando aqui Isso aí Cara, essa dupla de Minion Ali é muito boa Para pegar ouro Se levar os dois Dá 240 de ouro É bastante coisa É praticamente Um item aí Nível Tia 1 Olha o Ren Aqui, rapaz Olha o Ren Agora já era Errou Ah, o Jeff vai pegar Isso Agora o Ardan Correu ali Mas tudo bem Vamos fazer festa aqui, cara Vamos farmar mais uma vez Vamos tentar pegar Mais um ciclo de farm Na jungle Adversária Eu estou conseguindo Dominar a jungle Adversária Dessa forma Porque eu estou Meio que cronometrando O tempo que os Minions Levam para renascer O Ren Não tem noção Qual foi o momento Que eu peguei o farm Por conta disso Ele não está conseguindo Cronometrar Ter noção do tempo Que resta lá Eu sabia que tinha um farm ali Então Eu sei o momento Que está nascendo Vou lá e pego Antes que o Ren Pegue E é por isso Que eu estou conseguindo Roubar quase todos os farms dele Completei Três ciclos de farm Corre Ringo Eu estou chegando aí Menino Eu vou no box Isso Boa Cara O Ardan Correu muito Agora Mas beleza Vamos lá Vamos para Goldmine Isso mesmo Vamos puxar Essa goldmine Estou com um frag Preg de 5 Barra 0 Até o momento Está um frag Bacana Diaz Está um frag Bacana Para quem está um tempão Sem gravar com a Dioli Até que eu não estou jogando Tão mal Assim Pessoal Se vocês quiserem mais Algumas gameplays Com a Dioli É só falar Eu posso fazer ela Híbrida Posso fazer também Ela cristal Então É só comentar aí Abaixo E eu farei mais vídeos Vamos dar uma pressão Nesse rei Cara Ele não tem farm Está nível 10 Eu estou nível 12 Ah Jeff errou Se eu acertasse aquele skill Poderia até Ué Cristal Mine está aqui Não Deixa ela Recuar E vamos pegar Só o farm aqui Isso aí Beleza Mais uma vez Estamos completando Mais um ciclo De farm Na Django Adversária E complicou Para o Ringo Agora Vai ser Solado Quase Solado não Tinha 3 No pescoço dele Ali Uh Ah moleque Que visão de jogo Agora é só aguardar Um pouquinho E vou voltar Para a base O Vox está vindo ali Mas cara Eu não vou encarar não Debaixo da torre dele Com aquela vida Suicídio Pessoal Eu acho que eu vou fechar Um Atlas Ou a jaqueta de metal O Atlas É quando eu pular No pescoço do Vox Eu posso ativar O Atlas Logo em seguida Ele vai tentar Usar o reflexo No pulo Mas Eu vou conseguir aplicar O Atlas Logo em seguida Quando ele utilizar O reflexo dele Vai Jeff Pega esse Vox Menino Isso garotinho Agora deu ruim Cara Eu sei que eu estou Ferrado aqui Mas pelo menos O Vox eu vou levar É aquele momento Que eu vou morrer Mas eu levo um Isso Levei um Corre Jeff Não Moleque Que que eu levo É Eu aposto que vocês Não esperavam Por essa Confessa Quem tinha certeza Que eu iria morrer ali Dá joinha No vídeo Isso aí Então todo mundo Vai dar joinha Porque Nem eu estava Acreditando em mim Cara Consegui sobreviver A Lyra ficou ali Ajudando Claro E está aí 8 barra 0 Nenhuma Morte até o momento Então está tranquilo Cara Está tranquilo Vamos continuar farmando A questão aqui É manter a vantagem Para que O Vox Não carregue Agora Porque a partir de agora O Vox está um pouquinho Mais forte Em relação Ao Ringo Então o Vox Agora pode Solar o Ringo Tranquilamente E ele também Pode Levar toda A nossa equipe Mas claro Tem uma Lyra ali Eu acho que ela vai Ajudar bastante E eu sou o único Corro para corpo O Ardan caiu Não precisa fazer nada Ah não Ele estava preso Ele ficou preso Pelo Minion Será? Não sei que ele tinha caído Por isso que eu não bati Então poderia matar Se ele estava preso Tinha que morrer Ó acertei Tem gente aqui Ih Ardan Vai morrer Não mandei vir Ah Ultimate da Jolly WP Não mata ninguém não Ué Todo mundo aqui? Ah Querem morrer mesmo Não acredito O Ringo morreu Mas o Ardan não Cara Vou levar esses dois Cara Pelo Ringo É por você amigo Isso Boa Tá aí Conseguimos duas boas eliminações O Ardan foi para a base Então É nossa chance De levar mais essa torre Cara Estou com 120 de farm Em 18 minutos de jogo Para um jungle Cara Que farm excelente Mas não era para menos Mas não era para menos Dominei toda a jungle O adversário aqui Durante todo o jogo E o Ren Não teve Chances aí O Ren Tem grande vantagem Contra a Jolly Cara Na minha visão Eu de Ren Geralmente Eu vou deixar a Jolly Agressivar E avançar Como eu estou avançando Mas está aí Conseguimos Espera aí Não vou deixar nenhum farm para trás Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Porque eu quero uma vitória bonita Menina Depois eu faço mais Não Espera aí Espera aí Um infusão Um infusão de arma Vai ajudar bastante Agora Olha o ultimate do Ringo Jeff vai Espera Jeff vai pular lá na frente Sem visão Para levar os dois Calma Um Boa Jeff Agora tem um pulo ainda Dois segundos para o pulo Boa Agora tem que pegar o Ardan Cara Agressiv em cima dele Tem que ser o Ace Vem todo mundo Vem todo mundo que é Ace Boa Ringo Está aí Boa Boa Agressiv Vamos Está aí Ace para a nossa equipe Agora podemos ir para a Kraken Ou pressionar essa torre Olha aí O suporte tankou Todo o dano ali Da torre Vamos pegar esse ciclo de farm E partir direto ali Para a Kraken Acabei sendo preso Mas espera aí Que o inimigo acabou se rendendo Foi a melhor decisão para eles Porque a partir daqui Ia ficar feio Meu frag está de 10 barra 0 Cara Sem chance alguma Para o adversário Conseguir mudar esse placa aí Iríamos levar o Kraken ali Poderíamos levar a torre também O jogo já estava encaminhado Para a vitória E o placar final Foi de 16 barra 3 Para a equipe Essas foram as vias Literizadas nesse jogo Infelizmente O Ringo acabou Vendendo seus itens Ali no finalzinho Mas não tem problema Então é isso Jovens Vim Gloriosos Espero de coração Que vocês tenham curtido Esse vídeo Por favor Não se esqueça De dar aquele seu joinha Deixar o seu joinha Aí embaixo E compartilhar o vídeo Com seus amigos Até a próxima E nos vemos em House of Old Tchau 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 Tchau